E aí E aí Cê botou no modo streamer aí? Modo streamer não? Tem modo streamer esse jogo? Tem por isso que eu não tô vendo nome de ninguém Ó ali ó, vamo na área louca ali ó Tá Lets go baby lets go Que que ele falou? Ele falou wolf? Sei lá, eu não vi nada Por que que ele não vai, ele não vai, ele não vai É, velho, pula logo, irmão Tá vendo, aperta a M, meu cap, aperta a M Tá vendo que tá mostrando a área perigosa Vai ser uma má ideia que é lá agora, viu Eu vou deixar de seguir ele, eu tô, é, não Acho que ele nem chega lá, na verdade Ele marcou onde? Ele nem marcou Não, ele não marcou, eu tô indo com ele, vem com ele aqui Hello Hello Você veio aqui, Alan? Tem um cara aqui Me deu um socaço na bunda Como dá soco? Ah, aprendi Vamos matar no soco, vamos matar no soco, essa piranha Morre, porra Opa, dei soco até em ti Pera, o kill foi pra ti? Não, eu não tô com kill, não O cara é os caras rolando a treta, mano Não sei, eu peguei uma animação Nossa, tem muita gente Nossa, acertei todos os tiros Não acertei nenhum Tem um cara nas nossas costas, ali onde a gente tava Matei esse aqui Foi, 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 foi Mais um pra conta Mas o cara fica vivo, hein, mano Sentindo, tô sentindo, hein Só falta pegar arma Tinha cara atrás aqui Mano, eu só pego arma que não tem arma Que não tem bala, velho Eu pego uma pistola que tem três tiros, velho É, então eu tô sem porra nenhuma também Here, here, aí, ó É gringo Tá no Brasil, caralho Tá no Brasil, aqui é Brasil, pô Tá maluco Here, você tem que marcar, irmão Isso, agora ele marcou O cara tá na casinha aqui, ó Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Tá aqui em cima O cara saiu Eu vou jogar isso aqui, essa menina inteira Pô, não tem uma arma, não? Meu Deus do céu Eu tenho uma arma, pior arma do mundo Não é uma doze, não é uma revolver Isso é uma doze Eu tenho uma pistola, ela Eu tenho uma pistola só Então, a minha é uma pistola meio meio doze, velho Lutearam tudo, já Tá difícil a vida, viu Paulo Henrique Oliveira Vem após 200 estrelas, cara É muito melhor falar por aí, velho O que que esse robô faz? Deixa eu ver Dá pra atirar enquanto faz isso? Cavernas Ó, não apareceu o loot das cavernas Acho que é porque já foi luteado É, acho que não tem nada Tá aí, calcão Mano Não gostei O que? Eu nunca tenho uma arma que presta, velho Eu só tenho sempre uma pistola Ou um cocô humano Tem um capacete aqui, ó Eu já tenho capacete Nem sei ver onde é que eu tenho capacete Ah, não, não tenho não Já aprendi Eu tô indo pra cá, ó Troquei minha pistola por outra pistola Que eu nem sei se... Só acho pistola Caralho Eu tô com duas doze, mano A Moçambique e a Eva Eu sou no emo O que ele falou? Eu sou emo Ele falou I have no emo Ah, tá Eu sou emo Não sei, mano Eu sou o robô Posso hackear os bagulho, né? Eu tô indo sozinho, tá? Porque eu não tenho arma mesmo Putz, você não devia fazer isso assim, né? Você não devia fazer isso Ah, capa Eu não tenho arma, mano Eu só tenho uma doze Não devia Ó, eu tô vindo aqui, ó Devia andar juntinho Com nós Não, tô vindo aqui Tô vindo aqui da bala, velho Só apareceu o centro do rio Não apareceu o... Spoilers de nível médio aqui A fazenda Ah, viu? Show de bola Então spoiler é o loot, né? Isso Uh, já gostei, hein? E digo mais Gostei Deixa alguma coisa aí pra mim, né? É, aqui Tem duas armaduras aqui Se alguém precisar Boa Só que... Só isso mesmo O que eu queria mesmo Era uma arma que prestasse, né? E esse tiro aí? Oh, cara aqui, cara aqui Não sou eu, não sou eu Mas é em você Então? É em mim Eu vou morrer, provavelmente Eu só tenho uma pistola Mas eu vou dar bala Eu não tenho arma de longe, velho Eu só tenho doze Eu tenho três balas Eu tenho um soco Eu tô indo no amigo do cara Cuidado Eu tô indo no soco mesmo? Eu morro mesmo, velho Eu morri Não, tem cara atrás Tem cara atrás Tem cara atrás Eu tô sem bala, né? E o cara tá looteando, velho Não foda-se Como é que tá a situação dos caras? Cara, olha os caras vindo aqui O cara tá lutado Como não morreu, velho Tá morto, tá morto, tá morto Derrubei um e tem outro Mata, tá morto Eu tenho só uma pistola Cadê nosso amigo, velho? Não sei Cadê nosso amigo? O cara tá looteando lá sozinho, velho Tem outro chegando, velho Um foi, um foi Meu Deus, chegou outro squad Hip Nosso amigo tá dando um pulo, velho Outro foi, outro foi, outro foi Cap Finais, falta um Tá aqui comigo Jogou demais Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma, calma, calma Tô curando, tô curando, tô curando, tô curando Morreu, morreu tudo, morreu tudo Fica tranquilo, velho Fica tranquilo, velho Hold my hand, hold my hand É, agora ele vem lootear e ser arrombado do caralho Vem pegar meu loot aí, velho Filho da puta, cara Filho da puta Grigo do caralho, pegou tudo, porra Puta que pariu, velho Eu só tenho 12, velho Eu preciso de uma arma que não seja uma 12 Ele pegou tudo, irmão Ah, lançou alguma coisa pra mim É, não ficou nada pra mim Tem alguma coisa de escudo aí, velho Não, não sei, calma aí que eu tô sem vida Deixa eu ver o que eu tenho aqui, só um minuto Eu só tenho uma 12 só Eu nem tenho bala de 12 Ó, o cara tá escrito que ele tá procurando por escudos Eu também tô sem escudo, agora que eu vi Tá, por que que um robô tá se curando? Né? Tá se consertando, né? Mano, por que todas as armas desse... Cara, eu só tenho pistola Vou jogar só de pistola Não dá Mira 6? Tô com mira 6, eu acho Você percebeu que todas as armas desse jogo tem pouca bala? Tipo, nenhuma arma dá 150 tiros Todas dá 18, 20 É verdade, né? 5 É verdade mesmo Tô triste, tô triste demais, velho Eu tenho 18 escudos, tá? Agora que eu vi Ah, é? Ah, agora tem também que eu peguei Não sei onde, mas eu peguei Tem que dar nada Ele lootou todos os meus loots É verdade, se fudeu Engraçado Dá porra nenhuma pra ele, velho É isso aí, cara É isso aí que eu tô falando Não Ah, você quer uma submetralhadora? Show de bola Gusto, caralho É isso aqui, hein? Eu dropei minhas granadas? Não, tá Vambora Só tô ferrado de item Meu Deus do céu Tá jogando? Jogando não, né? Dando show Como é que é? E aí, Marcio Chegou? A gente tá precisando de você aqui Não vou mentir, tá? Nunca Agora eu tô precisando dele, né? Nossa, que vontade de matar Todo brasileiro do mundo Ô, ô Na real, eu posso pedir um negócio, Ala? Lembra? Isso aqui, ó Isso aqui, ó Que coisa? Fica tranquilo Vai vir É só ult isso, né? É, minha ult Vai vir suprimentos Vambora Cara, que jogo gostoso de jogar, velho Sabe aquele jogo gostoso? Eu estou Você quer jogar? Já falei como é que eu tô, né? Ele tá marcando inimigo lá Dá licença que eu pego Obrigado Uh, armadura roxa, irmão Pegou, hein? Sei lá, velho Peguei um sniper aqui Que tem Ah, não Foi uma mira que eu peguei O cara tá tretando ali sozinho, tá? Pois é Tá tomando bala, né? Eu não vou lá, não, velho Na moral O cara tá ali Dei dano, dei dano, dei dano Vou curar ele, vou curar ele Vambora, vambora, vambora Vambora Ah, lancei, ele é louco Gostei Tô indo também Toma as balas já, velho O que do diabo? Foi, 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 foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Derrubei, derrubei Foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Foi, 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 foi Ok, mano, ok Muito obrigado Lá onde ele tá, eu acho Ah, é onde ele tá mesmo Tem um cara que chegou aqui, Alan O cara que chegou aqui, Alan O cara vai cuidar Cuidar o amigo Cuidado, eu tô sem vida Eu preciso me curar urgente, capo Matei, matei Morreu tudo Morreu tudo Morreu tudo Morreu tudo, morreu tudo Meu filho, segura o tio aí, velho Capo, você tá tomando tiro de baixo Tá tranquilo Calma, o cara falava inglês, do nada o cara virou Brasil Você matou todo mundo, capo, ou não? Aham Tem cara ainda, tem cara lá em cima ainda Tem alguns caras na montanha Cala aí, velho, que língua que você fala, cara? Ô, irmão É, é brasileiro Mas você tá falando em inglês aí, por quê? Por que você tá falando em inglês, velho? Servidor brazuca, velho Eu achando que o servidor era gringo, velho Não, servidor brasileiro, olha o nick dos caras Ô, cara aqui, ô, cara aqui Eu tô sem munição, eu tô ferido Até o do meu lado, velho Eu joguei com os outros caras Tava todo mundo falando em inglês Quem foi? É, eu pensei que... Que tava misto Cap, eu preciso da sua ajuda urgente Tô, 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 tô Morreu, morreu, morreu Oi? Acabou todo mundo, então Acabou? Acabou minhas balas Mano, essa arma é uma bosta Minha arma, minha bala acabou muito rápido, velho Pera o loot dos caras que eu tô precisando Isso aí, velho Eu uso munição de energia nessa arma aqui Ah, tá, isso, loot Pertidaço, velho Tô precisando disso aqui Meu Deus, não dá tempo Olha só como sumiu tudo, velho Eu tenho que ser mais rápido Não, nada não Vou usar isso daqui Isso daqui, eu vou... Nossa, isso daqui é tipo um kit fullzaço, velho É o Tube Tube Meu amigo, o que eu tô jogando nessa partida aqui Tá... Tá jogando muito, não vou mentir Eu só preciso de um kit estendido, velho Pelo amor de Deus Kit estendido? Aqui o outro loot, velho É, mano, um paint, mano Ah, paint, sim Aê, achei Nossa, mas... Cara, tem muita coisa aqui Tem muita coisa aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui O quê? Um monte de coisa boa pra se curar E o cara... Ah, dá pra pegar o banner do cara Você pegou o banner do cara? Não, pra que que serve o banner? O que que é banner? Pra reviver ele Nossa amiguinha aí Não... Ah, é verdade, né? Onde é que ele tá? Você não pegou? Irmão, segura que a gente vai pegar teu negócio Mas não dá mais Acho que acabou o tempo É que ele saiu do... Não, acabou o tempo, velho A gente devia ter... Se vocês pegarem meu banner E levar pro... Pro negócio que mostra O cara quer ensinar a gente Vocês conseguem me reviver, mano Não dá mais pra reviver Não dá mais, meu querido Porque eu passo o tempo Aparentemente tem um tempo O cara quer ensinar nós a jogar, né? É, né? Aí não dá, né? Aí não dá O cara quer ensinar o pai do game Ah, é... Acontece, meu querido Pode ficar tranquilo A gente também não sabia Então por isso E motivo também Que a gente fica triste Pela sua perda, tá? Não, mas... Vai subir O microfone é ruim Nesse jogo Explorado O que foi, Alan? Não tem dano de queda Fica tranquilo É, mas dá merda Pior que o revive Tava aqui do lado O revive dele, velho Calma aí, eu quero ver Onde é que vai fechar O próximo... O próximo gás, velho Hírculo Sei lá o nome dessa porra Nossa, eu tenho 18 shield Oh, Cap Tranquilo, tranquilo Também tem um bastante Até, um pouquinho Os caras aqui eu nem... Vambora, vambora, vambora Logo aqui, logo aqui Eu vou ver O que é o kit fênix? Cura sem de vida E sem de escudo Cura tudo É 100% de cura Isso aqui é da hora Oh, Allah Tem um carregador pesado Estendido aqui Pronto, ao próximo Ah, lá tem um carregador Ah, tem um carregador estendido Que pesado Eu já tenho Ah, não sei se eu tenho Pesado eu acho que eu não tenho Cadê? Tá aqui nesse loot aqui Cadê? Ah, não Não funciona na minha É só arma Enfim, não funciona Tranquilo Vamos lá, a gente já sabe Onde está o próximo Aperta o mapa Vê o verde O verde é o próximo Aham, aham, aham Bora, 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 bora Vou jogar aqui no mato mesmo Quer dizer, na água Cheguei Que jogo gostoso Nossa, eu estou Gostoso Empolgado Mas, mano, toda arma Você precisa de prende estendido, velho Toda arma É verdade Não é muito pouca bala Quer dizer, pouca... Enfim Pouquíssima bala Olha aqui o próximo círculo E o leaderboard, mano E já pode dar uma... Hã? Eu estava vendo o leaderboard ali Para ver se eu estou entre os três, pô Mas é o squad, não? Ah, não sei se é o squad Ou se é, tipo, kill Ah, você ali Captinho, uma líder de eliminações, cara Matou o seu Ele, 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 ele Um foi Nossa Ala, não vai assim não, Ala Outro foi Outro foi Outro foi Matei todo mundo, matei todo mundo Matei todo mundo Todo mundo morto aqui Ai, ai O que foi isso? Não sei cadê os cara Tem muita coisa aqui, Patri Cap Cap Caraca Não, eu estou começando a achar que você quer o Patri O Patri Nem eu sei mais o meu nome, velho Nem eu sei mais o meu nome Ah, velho Eu estou triste também, velho Tem muita coisa aqui Tem, eu fui Ai, ai Chegando aqui Cala, cala, tá com o escudo, hein Tomou 50 Eu vou dar a volta Esquece a granada, ó Vamos comer, vamos comer, vamos comer Derrubei um Foi, foi, foi Caiu Na água, na água, na água Foi outro, tem mais um chegando Tá morto Tomou 150 de dano Sei lá quantos Tô com pouca munição Tá morto, velho Morto, morto Acabou todo mundo Era o Soneca, velho Agora que eu vi Vou lutar o de cima E aí, Sonequinha Fica pra próxima Desculpa Última, Sniper Uh, uma Sniper Eu tô sem munição de energia Tem muito loot, Cap Tem muito loot Mochila de todas as cores que você quiser Você pode até escolher Dropei munição de 12 Quantos, vivo? Ai, ala, ala Tira ali, aqui, aqui, aqui Calma, é que eu tô me curando Segura, segura Tô jogando granada ali Acertei um, hein Acertei dois Boa, boa, boa Tem cara aqui em cima da gente Eu fui pro lado errado Tá morto, tá morto Eu tô usando um shield Um foi, um foi Tô usando o shield também Tá rushando? Um foi, cuidado Tá aqui, tá aqui Mas tá morto, na real Esse é o de fundo Pau! Foi, foi, cadê o... Tô quase morto, tô quase morto Tô quase morto, tô quase morto Cara, o Sniper é muito forte Conseguir segurar o cara Tá vindo aqui, tá vindo pra cima Eu tô sem munição Só tenho Sniper Tô chegando Tá em cima, tá em cima, acho E aí Pau! Boa, boa, boa Vai, 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 vai Lute lá Nossa, a Sniper é muito forte, velho Eu não tenho Sniper boa, velho, nunca Doze kills, velho Quantas kills fez? Doze Nossa, eu fiz oito Só vamos Caralho, cara Nossa, a gente tá causando Nossa, nenhuma Só vamos Preciso de munição de energia Escuro de recuo, já tenho esse Eu vou trocar na real Nossa, capacete dourado, velho Nunca vi isso na minha vida Mira variável, bateria Tem tudo aqui, mano Pra se curar Kit, se você precisar... Tá, tô testando Você? Ah, tá Tô testando Tem munição verde? Ah, já tenho aqui Verde? Tenho 40 só, velho Mas eu não tô usando Se você quiser, eu te dropo Quer? Se quiser me dropar, dropa aí Dropei, 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 dropei Boa Munição amarela? Você tem? Que é a de sniper? Acabei de ver aqui Amarela... A munição de energia? Dropei Não, não essa Não essa Não essa Não essa Amarela... Deve ser rara Eu vou fazer um hook pra gente lá pro outro lado Boa Caso precise Eu sou Lá do outro lado Vai ser fora do... Coisa, né? Não, lá é dentro Olha o círculo Esse tiro aí O que foi isso? Foi em tiro? Não sei Veio daquela região Que jogo bom, velho Caralho Muito bom, velho Caralho Cadê eu ali? O mínimo que eu espero Tem que tá lá Alanzinho em primeiro Eu em segundo Ali, ó Ali, ali, ali Mas tô de sniper, hein Tomou 30 Quase Ai, eu tô tomando Ah, velho Usei minha habilidade sem querer Tomou 20 Tomou 30 Tomou mais Tomou mais Perdeu o shield Perdeu o shield, hein Acabou a munição de sniper? Ah, tá Arma tem bullet drop O caralho, velho Tá em cima Acertei, acertei, acertei Acertei Tirei 95 Não, não caiu, não Tá sem shield Tá sem shield Vamos, vamos Ah, não Aqui a gente tá dentro Você quer pegar o negócio E ir pra lá? Eu vou, hein Tem que me avisar, né? Eu tô indo Então, mas Avisa, hein Acabei de chegar aqui Estão trocando tiros lá com outros Lá mais embaixo Aí eu não posso fazer isso aí Que tu fez, hein Não tô vendo ninguém Eu posso pedir suprimento, Alan Minha ult Tem que saber Vamos, vamos O grano é minha Ali, ó Vi o cara lá, hein Viu? Vamos contornar eles aqui Tá pra subir nesse telhado aqui? Uh, dá Lá, 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 lá Tomou Não morreu Ah, o cara é do meu lado Tá morto Meu lado, meu lado, meu lado Meu lado Um foi Cadê o outro? Tá ali onde eu tava No telhado Foi todo mundo Me curando Ok, ok, ok Um squad só, hein Aham, aham Tá tranquilo Por aí Acho que eu vou pedir o meu suprimento aqui Manda aí, manda aí Ah, tá aqui, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Ficou invisível Não tô vendo Não tenho visão Sem querer, tá aqui, tá aqui Só um cara, só Calma, é uma bala Moe Tá morto, Cap Mata aqui, mata aqui Tá morto, tá morto Um de vida, ele vai se curar Tá correndo pra cá Tá correndo pra cá Cap do céu O cara vai se curar, velho Ele tá aqui atrás Meu Deus, Cap Você está maluco Vou te curar O cara tá vindo aqui Direita Subiu, subiu Tá na esquerda Subiu Ah, velho Não é possível Tenho nove balas e uma sniper, Cap Ele vai matar Morreu, porra Caralho Ah, mano Jogaço, velho Não tinha mais bala, velho Boa Boa, coelho Bora Boa, boa 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 Caralho, velho Carregado, mas valeu Isso, mano GG O cara é 14,9 Boa, Alan Falou, hein Falou, mano GG, velho Opa Boa Caralho 2 mil de dano, velho Caralho, Cap Jogou fino, hein, mano Pelo amor de Deus, velho Boa, boa Jogou muito, hein Bora, bora Jogo é muito bom, velho O jogo é bom demais Que mesmo O jogo é muito bom, velho